Meus amigos, meu nome é Marcelo Pichero da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense E hoje eu inicio uma série de vídeos que eu acho que vai suprir uma necessidade de algumas pessoas aqui que acompanham o canal Muita gente vem perguntar, quem que você anda lendo? Teve um vídeo de dicas de estudo que eu falei que eu renovei a biblioteca, etc e tal Eu não renovei ela inteiramente, mas eu mudei muita coisa Porque tinha coisa boa já nas suas origens E aí, deixa eu só encontrar o comentário aqui O Marcos Caracas, ele falou, me arrola alguns autores E de fato, eu entendo essa preocupação A gente precisa de referências Ainda que as didáticas mais moderninhas preguem o contrário A grande verdade é que o bom ensino pressupõe a autoridade A autoridade pressupõe a experiência e a experiência requer referências Uma coisa leva a outra Você precisa de referências Ou você tem um bom professor Ou você vai ler uma boa doutrina Por exemplo, para entender questões dogmáticas Você vai buscar os grandes filósofos para estudar filosofia, etc, etc Há, inevitavelmente, uma escala axiológica a ser considerada Isso é incontestável E na minha caminhada eu me lembrei que algumas pessoas me deram dicas Lê fulano, lê ciclano E é com esse objetivo que eu inauguro essa playlist Então eu vou falar aqui de alguns autores que repercutiram na minha mentalidade E eu vou inaugurar a série de vídeos com Hans Kelsen Eu não vou escrever nenhum material É só uma conversa rápida E a própria playlist Com o passar do tempo Vai somar um rol Vai ter um rol de nomes Que pode acabar ajudando aí quem precisa de referências E aí, quem tiver juízo Ou quem tiver necessidade Ou quem tiver condição financeira Ou quem tiver uma biblioteca Vai atrás Pega o nome do autor Joga Acha o Magno Opus Para ler a principal obra E toca adiante O importante é justamente isso Entender que existem referências E elas não podem ser menosprezadas A minha primeira grande referência Como eu falei É Hans Kelsen Eu vou colocar alguns links aqui embaixo Que talvez sejam interessantes Para quem quiser entender um pouco mais Pesquisar um pouco mais O certo é ler na fonte E aqui não é resenha Aqui é só um bate-papo mesmo A playlist tem essa finalidade Ajudá-los a encontrar suas referências Certo? E o primeiro grande nome é Hans Kelsen O Kelsen Uma nota biográfica rápida aqui Nasceu em 1881 Na cidade de Praga Região austríaca Do então Império Austro-Húngaro Com três anos de idade O Kelsen se mudou com a sua família Para Viena Onde cursaria direito Na verdade O Kelsen queria estudar filosofia Mas ele acabou decidindo Pelas ciências jurídicas Talvez por questões financeiras Inicialmente O Kelsen não demonstrava Maior apreço pelo direito É curioso isso, não é? Com o passar do tempo Na graduação O Kelsen acabou demonstrando Constante interesse Constante e crescente interesse Pelo direito A ponto de obter o seu doutoramento Em 1906 A sua habilitation Acho que pronunciei assim, né? Que é o topo do doutoramento Da época Acabou possibilitando ao Kelsen O ingresso na carreira acadêmica De muito sucesso Por sinal E ele logrou em 1911 A cadeira de teoria do Estado E de filosofia do direito Na Universidade de Viena Durante a Primeira Guerra Mundial O Kelsen foi ministro de guerra Em 1918 Ele se tornou professor associado De direito na Universidade de Viena Depois da Primeira Guerra A República da Áustria Logrou a sua independência Meu celular tocou aqui Desculpa, pessoal E com a independência Da Áustria Que, evidentemente É um país de língua alemã O Karl Renner Que era o chanceler Daquele Estado Naquele momento E num governo provisório Ali da Áustria Nomeou o Hans Kelsen Com a tarefa De ajudar a Áustria A redigir uma Constituição E foi nesse contexto Que o Kelsen Estabeleceu A ideia de uma Corte Suprema De caráter constitucional Com funções jurídicas específicas O resto É história Em Kelsen É clara a noção Segundo a qual A jurisdição Por exemplo Tem o condão De criar o direito A nessa função estatal Uma atividade criativa A unicidade A unicidade Unicidade Isso Unicidade Eu acabei de me confundir aqui Que é a unicidade Da jurisdição Em Hans Kelsen Deriva justamente Da sua visão Também de unicidade Na teoria pura do direito Não é Claro Há uma relação Também daquilo Que ele chama De ordem soberana Um sistema jurídico É apegado A uma ordem soberana No sentido próprio Da palavra Que é a ordem total Como ele escreve Sendo impossível Que o atributo Soberania Pertença Simultânea E igualmente A vários sistemas De normas Ou a várias Comunidades jurídicas Por isso Todo sistema normativo É uno Único É por isso Que Kelsen Falava Do assim chamado Princípio Da não contradição Igualmente aplicável Ao conhecimento normativo E Kelsen Criticou A tentativa De se conceituar A jurisdição Apenas Segundo A sua Terminologia Dizer o direito Juris dictum Ele bate Muito forte Nisso E a função Criativa Do direito Aliás Não seria Uma tarefa Exclusiva Da jurisdição Entre a lei E a sentença Como ele escreveu Insere-se O contrato Que individualiza O primeiro elemento Da regra geral A condição E que figura Entre as regras Que os tribunais Tendem a aplicar Em direito civil Também na obra Principal dele A teoria pura Do direito O Kelsen Defender O caráter Constitutivo Da decisão Judicial Como eu falei O papel Criativo Da jurisdição A famosa pirâmide O processo Segue Hans Kelsen O direito Como que se recria Em cada momento Parte do geral Ou abstrato Para o individual Ou concreto Encerrando um verdadeiro Processo de individualização Ou concretização Sempre crescente Me parece que a função Me parece que a função Jurisdicional Da processualística Da processualística Pela tarefa Que os tribunais Têm De aplicar As normas jurídicas Gerais Estabelecendo Normas Individuais Caiu O meu Estoujo Aqui Determinadas Quanto ao seu Conteúdo Pelas normas Jurídicas Gerais E nas quais É estatuída Uma sanção Concreta Uma execução Civil Ou uma pena Também na teoria Pura do direito O Kelsen Demonstra Sua preocupação Com a simplicidade Por trás Da mera invocação Do significado Etimológico De jurisdição Como eu falei E para quem Se interessar E quiser aprofundar Vou colocar um texto Que eu escrevi aqui Intitulado Notas críticas Deixa eu encontrar O título dele aqui Notas críticas Sobre o conceito De jurisdição E nossa doutrina Eu escrevi esse texto Na revista brasileira De direito processual A RBD Pro Tem lá no meu site Na academia E eu trago Todas essas considerações Do Kelsen Aqui É claro que o Kelsen Não se esgota Nessas lições Que eu mostrei aqui agora Eu só fiz Uma Uma amostragem Da teoria dele Eu acho que a grande lição Que eu poderia Tentar passar Aqui É a seguinte Não leve a sério Os inteligentinhos Esse conceito É do Luiz Felipe Pondé Eu gosto muito Vou colocar aqui embaixo Também o link Para esse vídeo Do Pondé Que é fantástico É engraçado Mas é verdadeiro É uma realidade Acadêmica Muito triste Sempre tem um inteligentinho Que vai levantar o dedo E falar Kelsen Era positivista Como se fosse um defeito Ser positivista Eu não vejo problema nenhum Às vezes Na atuação forense O pessoal fala Ah, o Marcelo é positivista Querendo me ofender Mas eu não me sinto ofendido Eu não acho que Ainda mais hoje Em 2019 Eu acho que é um elogio Ser chamado de positivista Embora Eu tenha Aderido Depois de De ingressar Na filosofia atomista Aristotélica Ao justnaturalismo Em muitos aspectos Uma vez eu vi Uma reflexão filosófica Mais ou menos assim Olha, se a gente Revogar todas as leis O que impedirá Do ponto de vista coercitivo Que eu atire numa pessoa A moral A tradição O hábito O costume Sobre isso Eu vou falar depois Mas Nunca Leve a sério O inteligentinho Da sua faculdade Que critica o Kelsen Supostamente por ele Ter fomentado O regime nazista Na verdade o Kelsen Fugiu do nazismo Ele foi para Berkeley Nos Estados Unidos Onde também fez Uma gloriosa Carreira acadêmica E ele Tem um papel Que os juristas Devem agradecer Todo santo dia O Kelsen Foi fundamental No momento histórico Para impor A autonomia epistêmica Do direito A teoria pura É justamente isso O Kelsen Conseguiu mostrar Os dados Apriorísticos Se é que eu posso Falar assim Da categoria jurídica O que é Apriore No direito O que é Apriore Na ordem jurídica Quais são as categorias Neôndicas Apriore Eu acho que Eu acho que esse é o ponto Fundamental da obra Do Kelsen E nisso Ele consegue expor O objeto epistêmico Do direito Quando ele faz isso Ele propõe uma Gnosciologia Muito bem Delineada Fundamental Para estabelecer A independência Científica Da coisa Então ele mostra Olha Jurista Você deve estudar O direito E o direito É isso Alguns dirão O direito é norma Para Kelsen Talvez seja Mas isso é reducionista A coisa vai além Por exemplo Kelsen Noscavava O costume E ele também Nunca Ele nunca Falou Que o jurista Não pode Ou não deve Estudar Sociologia Filosofia Etc A única coisa Que ele diz É Olha Quando estudar Direito Seja Jurista Estude O direito E o direito Em si É uma ciência Epistêmica Ele não é Uma sociologia Especializada Como gostava De colocar Pelo menos Dava a entender Nas entrelinhas O Pontes de Miranda Então Fica aí A dica Eu inauguro A lista Aqui Uma lista Rápida Uma conversa Rápida Que eu vou ter Com vocês Vou tentar Fazer aqui Um nome Por semana Talvez E com o passar Do tempo Vocês vão Conseguir perceber As influências Que eu tive Uma delas E eu acho Que a gente inaugura Bem essa lista Foi o Kelsen Sem dúvida Nenhuma Um abraço Forte Não deixem De ver As referências Aqui Na descrição Do vídeo Certo? Até mais Pessoal Tchau Tchau